Astronauta Tá sentindo falta da Terra Que falta que essa Terra te faz A gente aqui embaixo continua em guerra Olhando aí pra lua, implorando por paz Então me diz, por que que você quer voltar? Você não tá feliz onde você está? Observando tudo à distância Vendo como a Terra é pequenininha Como é grande a nossa ignorância E como a nossa vida é mesquinha A gente aqui no bagaço Morrendo de cansaço De tanto lutar por algum espaço E você, com todo esse espaço na mão Querendo voltar aqui pro chão Ah não meu irmão, qual é a sua? Deixa eu te morder aí Aleluia, meu irmão, meu irmão E é quem do hotel Onde os deuses e deusas se abraçam e beijam no céu Ah não meu irmão, meu irmão Ah não meu irmão, qual é a sua? Que bicho te mordeu aí na lua? Fica por aí que é o melhor que cê faz A vida por aqui tá difícil demais Aqui no mundo o negócio tá feio Tá todo mundo feito seco e tiroteio Olhando pro chão, com todo mundo feito seco e tiroteio Olhando pro alto, procurando a salvação Ou pelo menos uma orientação Você já tá perto de Deus, astronauta Então me promete E pergunta pra ele as respostas De todas as perguntas e me manda pela internet Eu vou pro mundo da lua E é feito um hotel Onde os seus existências Se abraçam e deixam no céu É tanto progresso que eu pareço criança Essa vida de internata me cansa Astronauta, cê volta E deixa eu dar uma volta na nave Passa a chave que eu tô de mudança Seja bem-vindo, faça o favor E toma conta do meu computador Porque eu tô de mala pronta Tô de partida E a passagem é só de ida Tô preparado pra decolagem Vou seguir viagem Vou me desconectar Porque eu já tô de saco cheio E não quero receber nenhum e-mail Com notícia dessa merda que eu vou Eu vou pro mundo da lua E é feito um hotel Onde os deuses e deuses Se abraçam e se beijam no céu Eu vou pra longe Onde não existe a gravidade Pra me livrar do peso Da responsabilidade De viver nesse planeta doente E ter que achar a cura da cabeça E do coração da gente Chega de loucura Chega de tortura Talvez aí no espaço Eu ache alguma criatura inteligente Aqui tem muita gente Mas eu só encontro solidão Ódio, mentira, ambição Estrela por aí é o que não falta, astronauta A terra é um planeta em extinção Eu vou pro mundo da lua Eu vou pro mundo da lua E é feito um motel Onde os deuses e deusas Se abraçam e beijam o céu Eu vou pro mundo da lua E é feito um motel Onde os deuses e deusas Se abraçam e beijam o céu Onde os deuses e deusas Se abraçam e beijam o céu Onde os deuses e deusas Se abraçam e beijam o céu